Fala galera beleza, estou de volta com a nossa série de Dead Rising 4 Já estamos no caso 4 galera E já começou aqui também Então galera a gente tem que entrar no prédio aí Atacando a base Trocar aqui de roupa aqui né Pegar uma roupa aqui muito da hora Simplesinha A gente estava com o Zangief e trocando de roupa Mas vou voltar com certeza Vou pegar essa minha traca aqui Reventadora Então vamos embora, vamos embora que o tempo está gastando ali Não tem muito tempo não, vamos embora Não tem pressa Frank Os zumbis estão na minha porta E eles não estão vendendo todos Vamos ver o que ele faz aqui Caraca Abriu o zumbizão no meio galera Eita noz Mata zumbi, mata zumbi Onde está o prédio Vamos ver que o tempo está passando aqui A gente tem que entrar no prédio rápido Se não fosse o tempo Eu ia encarar a gente na pancada galera Mas A gente tem esse tempo que está gastando ali Aí Voltamos aí pro Zangief de novo Zangief da Serra Elétrica Boa sorte Frank Acaba com a Fontana Aí galera Nosso Zangief aí Eu sou o Zangief muito brabo Muito da hora Troquei aí no vídeo anterior Quem não viu o vídeo anterior Por favor veja aí Que também está muito legal galera Muito da hora É vamos entrar aqui Caraca Abra-se mesmo Mete o pé na porta e acabou Manda ver Manda ver Manda ver Vamos ver se a gente consegue achar mais alguns combos aí né Kit de combos Quero saber Que tal um pouco de silêncio no rádio Como quiser Caraca Caraca Pô ele pediu silêncio no rádio O barulho começou aqui Esse suje que eu tomei Você tá maluco rapaz Você liga na parada Pegar um chá Um chá né Que é da hora Nossa Só tem comida nesse bagulho mesmo Então vamos embora Vamos abrir aqui de novo Pulo o pé na porta Caraca Olha isso aí galera Como é que tem zumbi nesse troço Traje tático Não Vou ficar com Com o nosso amigo Zangief Vou trocar pro Guille galera Aqui tem cada Tem os heróis da Capcom aí A gente pode pegar os heróis da Capcom Pegar essa espada Que vai ficar muito da hora Ele com essa espada O que significa que trabalham duro e mais tempo Mas eles não sentem nada E portanto não se incomodam com ferimentos E quando a gente abrir aqui Fazer aqui também mais um Mais uma arma pra nós Beleza A gente consegue fazer um pouco de arma né galera Bom isso né Bom galera Quando eu ia dizendo sobre o herói da Capcom O que acontece Tem aí dentro do jogo Né Sem ser essa campanha que eu estou fazendo aqui Tem a campanha do herói da Capcom Se eu conseguir terminar essa aqui E o feedback for bem Eu vou fazer o seguinte Eu vou trazer esse herói da Capcom também Esse herói da Capcom também Pra gente curtir um pouco aí Até também pra me conhecer né Eu vou conhecer e vocês vão conhecer junto comigo Ver como é que é um pouco né Bom o que eu tenho que fazer aqui É investigar Eu tenho que investigar então provavelmente Eu tenho que usar o A máquina de tirar Fotagem Tirar uma selfie Pegar aqui Vou tirar uma selfie dele aqui primeiro Pera aí Tirar uma selfie aqui Aí Beleza Agora sim eu posso tirar foto do bagulho aqui Aí Da hora Da hora Da hora E aí Carinha Mais um Volta apenas um Não foi a primeira vez que eu estive atrás da grade Então provavelmente desce por aqui Será que é o que Deixa eu abrir aqui Agora Comida Acho que eu vou ter que mexer naquele Opa Não Achei Que isso Quebra-cabeças Vão mandar eles pra faculdade agora Tirar foto Quebra-cabeça Eita Não deu Não deu tempo não Opa O bicho tá pegando Ah Ainda bem que eu tô aqui Ainda bem Fica vocês aí Vou ter que sair pra matar eles Que ele não entra aqui Vamos lá Zangief Mostra que você é o brabão Passou o herói da Capcom Certo Certo Como é que você entrou aí dentro É, eu sei, cala a boca É, eu sei, cala a boca É, eu sei Eu sei, cala a boca Quero saber como é que você entrou aqui dentro Por aonde você entrou aqui dentro Vou falar de novo Deixa eu pegar Ah, eu vou bater Ah, eu vou bater Não me perdi Ah, eu vou bater Ah... Não tem aquele! Não tem nada! Ele não quer dar cabeça pra isso não! Vou pegar uma arma boa aqui! Marretona! Marretona uma pancada só! Acertar também né Newton! Isso! Só eu vi o de perna reganhada aí! Tem mais um! Tem mais um! Tem mais uma retada mano! Pronto! Acabou! O supervisor pode se foder! O Brad disse que as coisas que eles levaram no laboratório do Barnaby Estão em algum tipo de cofre que fica em algum outro lugar! Ok! Eu vou continuar procurando! Não! Aquele dali vai ficar aí dentro mesmo! O que tem aqui? Tem um bagulho aqui que dá pra gente fazer bem uma... Opa! Fazer uma arma! Opa! Fazer uma arma! Caramba! Fazer uma arma! Fez um combo! Acho que é fazer outra hein! Aí! As armas laser aí muito loucona! Beleza, então agora a gente pode... A gente pode seguir em frente. Vai se lascar na hora que você tiver tempo. Vamo embora, vamo embora. Lang F muito puto. Vou ter que botar a câmera aqui porque senão vai dar ruim. Tá todo escuro. Que isso, mano? Caraca! Não tem nada pra gente ver. Tô no escuro. Vai lá pra ver. Eu sinto o cheiro de zumbi. Eu tenho que acabar com eles. Não vou ter que investigar, certo? Finalmente! As novas cobaias são espertas o bastante pra raciocínio. Ah, fodeu! Eles intentem gradivir a sateada também. Então, eu tenho que ver. Não adianta mais profissional. Não vou ter que ver. Mata. Vai por bem ou vai por mal, né? Laptop. Faca. Lanchinho. Também já foi. Derrotar os zumbis. Cadê os zumbis? Cadê os zumbis? Cadê os zumbis? Oi! Ah lá. Só com você. Socorro, só com você. Caraca. Zenguerk! O que caralho? Isso é. Isso é o Zenguerk. Aí. Você morreu. Muito bem. Acho que eu peguei todos. Agora, vamos ver o que está acontecendo. Precisa que ele meteu o pé na porta lá também. Achei um aqui. É isso aí. Os arquivos perdidos, todos datados de 25 de novembro. Tinha alguma coisa pra falar aqui. Vista detectada. Ah, isso faz parte da câmera de tratamento que eu vi no laboratório do Barnaby. A etiqueta tem coordenadas. Bom, e agora? Eles atacaram o laboratório do Barnaby em 25 de novembro. Essa é a data que eu vi para baixar as informações certas. A gente vai para onde? Ah, tá. Arquivo de vídeos. Bem, vamos ver novembro... Ah, sim. Você é um registro de segurança muito sexy. Eu vou levar você para um computador e eu vou assistir. Vamos ver lá então. Vamos lá no PC pra ver... Que que tem nisso aqui. Observe. Ah, vejamos. Vamos observar aí galera. Uou. Oi. Oi. Tudo bem? Não, você é louco. Ai, merda. Você é louco mesmo, hein, mano? Devia ter mais cuidado na próxima vez. O que houve? Me atrapalhou. Eletricidade voltando. Tá bom. Hansen. Perímetro. Entendi. Vargas. Inventário. Catalogue direito. Copiei. McCulloch. Vê se acorda para a vida. Energia e segurança. Não quero acidentes. Estou cuidando disso. Equipe de remoção a caminho. Vão chegar em menos de uma hora. Quero esse lugar mapeado, ouviram? Sim, senhor. Bom. O corpo foi cremado às três horas da tarde. Meu sétimo fracasso é... Que jance é essa, mano? Talvez seja o meu último relatório de progresso. Houve um surto no Willamette Mall. Eu não o calzei. Eu não sei quem foi. Eu nem sei como isso é possível. Vazamento na contenção? Eu simplesmente não sei. Mas deveria ser veneno. Vai 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 ser veneno. Uma estimativa conservadora. Você vira ali o parafolo caindo? Claro. Doido. Boa. Era isso que eu queria. Vamos pegar. Talvez algum jovem cintista inteligente possa usá-los. Baixando. O tratamento continua estagnado em 62% de eficácia. Representa pura verdade da minha criação. Calder. Morte viva. Eles chamam. O mundo nunca viu ironia maior. Não abre essa porta não. Será que aconteceu o que aí agora? A baseia. A baseia. A baseia em nada né. Nunca fica doente. Nunca envelhece. De fato. Sumbis são a chave da imortalidade humana. Porém. Já que o plano com o gado não funcionou. Os idiotas do pentágono continuam obcecados em transformar a peste em arma. E a prova diz. Eu também guardei no lugar seguro. Eu fui convocado por um agente desconhecido. Talvez para poder. A voz era familiar. Talvez um empregado ou cidadão de santa cabeça. Se for o caso. Tenho que ir preparado. O que será que tem ai dentro? Se alguém sobreviveu a algum incidente. E se souber em meu nome. Em formações de contato. Vai fazer um M federal agora. Além disso. A população infectada cresce rápido. Se eu fosse um homem sensato. Ficaria no subterrâneo. Mas confesso um desejo irracional de testemunhar. O fruto do meu trabalho. Caso eu seja infectado. E eu com medo. Acho que é ele que vai ser o bicho. Vai apertar o botãozinho. Botãozinho do Cafiroto. Vai apertar aquela folha. Quer ver? Ó. Botãozinho me chamando. Me aperte. Me aperte. Me aperte. Me aperte. Porém. Ao fazê-lo. Causei incontáveis mortes. Caraca. Isso ai. Vai ter que sair dentro. Que porra tá acontecendo? Hansen. Sai já daí. Anda. Gata. Agora entendi. Váanko. Váanko. Sin Caramba! Não é esse cara que a gente estava carregando no caminhão, galera. Que porra é essa? Atenção! Temos uma infestação de pestes no cobre de... Agora ferrou! Ficou tudo escuro! Que droga! Fontana! Você não me assusta! Eu sei quem começou o surto! Foi o Calder, um dos seus soldados! Esquadrão Jardim! Desculpe, procura um gerenho e ligado! Eu tenho que salvar daqui! A base está fora! Nessa aqui? Acho que é a fada da base, mas está dizendo que é aqui não, né? E aqui também não posso ir! Estou tentando fugir! Do Calder! Está com o nosso grande furo! E a Fontana está tentando me matar! Espera! O que? Preso! Monstro escroto! Fontana! Até mais! Trocar, nunca trocar nada! Vamos lá, Zangief! Zangief é o cara! O que é esse aqui? Ah, facão! Vamos vazar daqui, mano! Oh! Poxa! Não meteu o pé dessa vez? Não me lembro de ter liberado um passe de imprensa para você! Ah! Sei o que está tentando fazer! Está tentando terminar a pesquisa do Barnaby! Explorar o assombinismo como um tipo de tratamento da imortalidade! Tudo para tirar uma grana de um bando de milionários acabados! Esse era o plano, mas acho que a imortalidade não é muito lucrativa como mão de obra barata! O que? No começo, o cliente só queria explorar a pesquisa do Dr. Barnaby! Só que aí esses zumbis inteligentes começaram a aparecer e a missão mudou! Pacificar, domesticar e treinar! Você quer fazer soldados, não é? Um exército de mortos vivos! Você enlouqueceu de vez? Acha que alguém vai soltar essas coisas armadas por aí? Não! Não! O plano era para comprar café! Ah, é? Ah, bom! Café dá muito dinheiro mesmo! Ou trabalhar em fábricas, ou abatedouros, ou numa porra de plantação, eu sei lá! Amendoim! É difícil de colher, é só uma sugestão! Mão de obra barata e sem treinamento, exportada para quem quiser comprar! Esse pessoal só quer saber disso! Quem é esse pessoal? É você, Frank! Isso se você pagar seus impostos! Quer dizer que eu vou fazer? O tamanho do sangue dessa mulher, velho! A hm! O que mais não pode står? É, perfeito. Se enfiou num buraco, agora morre. Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Que ótimo! Que merda! Isso não vai me impedir! Vamos acabar com isso! Vamos correr, vamos correr! Porque a mulher é o bicho na porrada! Que merda! Perfeito! Perfeito! Consegui! Consegui galera! Que merda! Dei um olé nela ali e ela ficou... Bugada! Que merda! Esse sabe bater na porta! Você tá louco! Como é que esse cara ficou, meu irmão? Comandante! Estamos a caminho da sua posição! Precisa de ajuda? Câmbio! Negativo! Não venha pra cá! Véio! Olha isso! Caraca! Ela foi pro saco também, né? E ele tomou dano! Não tomou dano nenhum! Caraca! Ela perdeu o braço! Com certeza! Caraca! Lobos cuidam da matilha, Mestre! Caraca! Acabou, mano! Então a Hammond fez uma pausa dos planos da revolução dela para me ajudar a invadir a base! Tá! Talvez a gente tenha deixado a porta aberta depois de passar! A carnificina foi... Bom... Acho que eles tiveram o que mereceram! Descobri que o Obscur estava usando as pesquisas do bar para criar zumbis escravos! O que é doentio pra caralho! E o Calder? Essa é boa! Me para se já conheci! Uma ex-armadura e um zumbi tem um bebê! Ele é grande, raivoso e tem as informações que eu preciso para escancarar tudo isso! E eu preciso disso agora mais que nunca! Porque com a Fontana à porta, não tem como provar que essa coisa toda é obra do governo! Caraca, né? Pior que você vai ter que pegar aquele download que ele fez ali! Caso 4, galera, resolvido! Vamos continuar aqui... Deixa eu ver aqui... Continuar... Recebi um canhão bazuca aí! Vou apertar aqui o A aqui para ver qual é! Relatório do analista... Deu hoje! 88%... Frank Wester... Beleza! E o checkpoint é alcançado, galera! Eu preciso daquele disco rígido! Então... Galera, eu pedi a vocês aí para deixar um likezinho aí maroto, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aí com os amigos e eu volto daqui no próximo vídeo! Também quero convidar vocês aí para poder assistir os vídeos que tem aí no canal, galera! Deixar aquele likezinho também nos outros vídeos! Assistir o vídeo até o final aí para poder ajudar a gente a chegar a essa meta aí que o YouTube arrumou aí para a gente aí! É... Mas... Já vai ajudar a gente então! Galera, eu vou deixar um abraço para cada um! Um beijo no coração de cada um de vocês! E fui! Valeu! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!